Hoje eu vou visitar um desenhista chamado Fernando Heinen, ele é um grande amigo meu e um grande profissional de sucesso na área de design e desenho, desenho a mão mesmo. Ele inclusive participou de filmes, de animação e é um grande cara. Por que eu vou visitá-lo? Eu venho tentando criar um banner para o canal Injeção na Testa. Eu desenhei algumas coisas, eu criei um logotipo, uma assinatura para o meu nome e tal, mas o banner não ficou no contento, no como eu imaginava. Então hoje eu vou conversar com o Fernando, que é um grande desenhista, para quem sabe ele pode me ajudar a fazer o banner do canal. No site, são vários, mas o principal é o documentário da criação do site. É o Making Off, que é um canal de YouTube que fala sobre aprender e realizar. Então todo esse papo que você está me falando da realização desse logo é o conteúdo do site. Então eu quero que você contem, eu vou perguntar de novo. Entendeu? Eu criei um desenho bastante com os meus recursos limitados, que é um desenho para ilustrar o meu canal Injeção na Testa. Então, aqui é o meu nome, que eu fiz o meu nome, o Rafael. E cada vez que eu passei aqui por cima, eu fiz de uma maneira, aqui eu fiz de maneira mais água, aqui eu fiz de maneira mais ar, aqui é fogo. Também, tentei botar aqui uma montanha representando a terra. Você está vendo? Então assim, a minha ideia era ter os quatro elementos aqui e ter a minha assinatura no meio, com esse bonequinho que é o bonequinho do canal. Com a Injeção na Testa que eu fiz separado. Eu desenhei separado e a gente depois colocou, adicionamos através do Photoshop. Todos os assuntos, esoterismo, culinária, esportes, nerdices, nerdices em geral e tal, esoterismo, religiões, eu mais ou menos pontuei aqui. Eu queria saber se você pode me ajudar a finalizar o logotipo, sei lá, para o canal Injeção na Testa. Por favor, eu te imploro. Então, esse aqui é o seu briefing. Isso, esse é o briefing. Essa é a sua ideia. Então, daqui a gente vai precisar, primeiro, para começar, você me passou isso aqui como grife. A gente vai listar isso aqui que você precisa, o que é que vai aparecer. E vai precisar compor com a letra. Então a gente vai fazer uma arte um pouco mais limpa da letra e criar os ícones que vão em volta. Certo? Certo. Então a gente vai precisar do tamanho que vai esse banner. E aí, se você tiver alguma referência de alguma coisa que você gosta, uma coisa assim, você vai passar para a gente. Tá. Se não, a gente vai partir do zero. Isso aqui já serve como referência. Você vai olhar, por exemplo, você vai falar, eu gosto do ícone do Porta dos Fundos, que é super limpo, preto e branco, essas coisas. Então, a conversa com a gente começa assim. É assim. Pessoalmente, eu gosto disso, porque eu sou metaleiro. Então eu gosto dessas áreas. Mas o canal é um canal sobre aprendizado e é destinado ao público geral. Entendi. Então vamos falar de coisas bem variadas. O próprio Photoshop e desenho não é super dentro de metal e música. É abrindo um espectro que eu acho que existe interesse, existe um ponto comum de pessoas que gostam de metal, gostam de desenho. E nem todos que gostam de metal vão se profissionalizar na área de metal. Por isso que eu quero que o canal, que os assuntos sejam nossos. E então, como é para o público geral, eu acho que a linguagem tem que ser mais uma linguagem geral mesmo. Eu vejo isso aqui colorido, não vejo isso tão fechado no preto e no branco, eu vejo isso mais colorido. E para quem gosta de culinária e quem gosta de heavy metal, todos eles, de certa forma, se afinarem com isso aí. Então, Fê, que tipo de referência você acha legal com esse tamanho? Então, conforme a gente falou aqui, se aqui é uma coisa divertida, que não fica amarrada com uma coisa heavy metal, até porque você tem esse background heavy metal e tal, a gente tem esse artista que se chama Steve Simpson, que está aqui no Behance, eu queria falar depois um pouquinho do Behance também. E tem umas coisas coloridas e bacanas, com letra e com textura, e ele faz uns banners de internet, faz capa de livro, etc. O que é legal do Steve Simpson, que eu conheço aqui, que eu achava que é uma referência boa, o traço é bacana, é divertido e tal. Esse é o Steve Simpson. É. É bem legal isso aí. O que eu queria falar dele é o seguinte, ele dispõe aqui, assim como outros artistas, o work in progress dele. Todo o processo. É, da onde ele partiu, que é o desenho a lápis, meio rabiscadão e tal, e até onde ele chegou, que é o painelzão lá que ele fez para o restaurante, né? Então o cara colocou aqui o lápis dele e contou a história para o que ele está pensando. E a galera aqui do lado comenta se fica mais legal de tal jeito, de outro, comenta a cor. Conforme ele vai andando no processo, as pessoas vão perguntando como é que vai ficar o fundo, o que ele vai trabalhar, o que ele não vai trabalhar, e ele vai pondo pedaços do projeto, mesmo antes do projeto estar no final. Então ele vai ouvindo opiniões de outros diretores de arte, de outros ilustradores, de outras pessoas relacionadas à arte, ou até de curioso, ou seja lá quem for, porque aí pergunta quanto tempo ele vai levar, quanto tempo ele vai... É interessante para quem está começando e para quem está estudando, saber quanto tempo leva, entender o processo, entender de onde sai e para onde vai chegar, mesmo com os caras mais top do mercado. Cara, gostei dessa linguagem do Escreve Simpsons, que a gente pode usar para o Injeção na Testa. Legal. Então, Fê, é o seguinte, no Injeção na Testa, a gente documenta o processo das realizações, né? Entendi. O ponto principal é, você tem um conhecimento, ele só se transforma em sabedoria, se você realmente o põe à prova e realiza coisas com ele. Entendi. Então você tem um conhecimento e você realiza, por isso eu quero muito que você mostre isso para as pessoas. Qual foi o processo para a criação desse logo do Pegadas de Andréas Christia? O processo foi o seguinte, a gente conversou com o Andrés, o Andrés tinha uma ideia, que era fazer não pegadas com o pé, que é característico dele também usar o All Star, a meia do São Paulo, etc. Então a ideia toda começou com o pé mesmo. Isso aqui você fez na mão? Isso aí eu fiz na mão. E aí o que partiu da ideia do Andréas é que a pegada é a pegada de guitarrista, a pegada da palhetada. Então passou para a mão, não é a pegada propriamente dita, então a mão que ele queria era essa mão assim, de uma camiseta ou coisa assim. E eu peguei uma figura de uma caveira mesmo na internet para pôr de fundo, para trabalhar em cima. Então aí uniu a parte de escrita, Então você arredondou, né? Para fazer o crânio? Você arredondou esse... Para fazer o crânio e para aparecer o corpo de uma guitarra. Ah, legal. E a guitarra dele também tem o... o arame farpado, aí utilizamos a palheta como elemento de guitarra, etc. E saiu, a composição final é essa. Então a ideia nem era usar o arame farpado, mas aí quando ele olhou ele falou, pô, o que esse arame farpado vai ter? E a gente foi... Não era um arame farpado, era só um traço meio brotesco, mal feito. Ah, entendi, entendi. E aí do traço brotesco, mal feito, deu a ideia do arame farpado, e a gente usou. Puta, show de bola. Qual foi a sua carreira? Bom, eu comecei como animador, trabalhando com animação, e hoje eu tenho escritório próprio de pré-produção, e como se eu faço design, faço essas coisas de criação, criação de personagem, criação de algum tipo, criação de conceito, principalmente. Qual personagem que você criou assim, que você tem mais carinho? Putz, cara, tem um personagem que a gente fez para um filme que vai, se Deus quiser, vai sair agora, que é francês, e é o Diabo. Ah, é? É um personagem que você já pode mostrar para a gente? Pode. Então, esse aqui, esse aqui é a figura do Diabo, de um filme francês, que vai contar a história da filha do Diabo que quer sair do inferno, porque ela se apaixona por alguém, e o amor é proibido no inferno. Então, o Diabo quer ajudar a filha, e aí ele entra numa crise, porque ele também não pode ter compaixão pela filha. Eles têm amor onde o amor é proibido. Então, obrigado, Fê. Obrigado, Rafa. E é o seguinte, e o cara que quer conhecer mais seus trabalhos na internet, onde ele vai te encontrar? Bom, eu também estou no Behance, behance.net.ferreini, e o estúdio, é o Aquele Estúdio, que também está no Behance, com os trabalhos profissionais, de produtoras, etc. Os making-offs, e os concepts, as coisas foram criadas para os produtores, piloto, avetor, para tudo. Beleza. Bom, é isso aí, cara. Estive aqui com o Ferreini hoje. Esse é o Injeção na Testa. A gente mostrou hoje o processo para o cara conseguir realizar o desenho, trabalhos profissionais na arte de designer e desenhos gráficos. É isso aí. Informação de graça para você. E você sabe, de graça, até Injeção na Testa. E é comum eu esquecer os solos. Ah, a gente vai tocar uma música, e eu esqueço um pedaço da música, ou como que eu tocava e tal, então eu digito na internet, solo Rafael Bittencourt. E aí tem alguém tocando. Aham. Então eu boto o solo da música e tem sempre alguém tocando. E esses dias a gente foi tocar uma música, o Inns of Destination. E eu não me lembrava o solo que eu tinha gravado, porque a gente tocou pouco essa música, né? No Angra. E aí o que aconteceu? Eu digitei isso. O Inns of Destination é solo. Então tem a parte do solo do Kiko, os caras tocando, um puta solo difícil, cheio de two hands, aquilo lá. Aí quando eu ia entrar na minha parte do meu solo, que eu estava atento para lembrar e aprender, o cara parava assim e tal, desligado. Toquei o solo do Kiko, já sou foda. Aí, filha da mão, nem toca meu solo, porra. Inns of Destination é solo. Aí botava outro cara, né? Aí o cara tocava lá o solo do Kiko. Faltavam quatro compassos, vai entrar o meu solo. Aí o cara desligava. Meu, ninguém toca meu solo, porra. Os caras não queriam tocar meu solo. Aí eu fiquei com raiva. Acorda que eu fiquei fazendo, cadê o meu solo, porra? Eu preciso aprender. Eu vou ter ensaio amanhã.